O que é a TV AN? O que é a TV Caroa? De agradecer a todos vocês que nos assistem todas as quintas-feiras, nos dão essa grata audiência aqui pela TV AN. Agradecer também aos nossos patrocinadores, o Colégio Pitágoras, as pessoas do professor Vieira e professora Márcia, mando um grande abraço aos dois. São guerreiros, batalhadores, que como todas as escolas, né, professor, estão passando por um momento agora complicadíssimo com essa pandemia do Covid-19. JC Variedades, meu amigo Shell, lá em Nossa Senhora de Luz, onde você compra roupa para o papai, mamãe, para o filhinho, a filhinha, vovô, vovó, para toda a família, roupas e acessórios. Franklin Serralharia e Material de Construção. Além de patrocinador, além de ser o material de construção e serralharia, onde você encontra tudo para a sua construção, o Franklin é um verdadeiro incentivador do programa Sociedade em Foco, e eu mando um abraço enorme aí para o meu amigo Franklin. Clayton Motos, também em Nossa Senhora de Lourdes, você precisa fazer uma revisão na sua motocicleta, você precisa trocar um pneu, precisa comprar um capacete, um equipamento para motociclista com Clayton Motos, lá em Nossa Senhora de Lourdes. Pode procurar o Clayton, que você vai ter preços e condições de pagamento satisfatórios. Messias Bike. Olha, Nossa Senhora de Lourdes tem uma quantidade de ciclistas enorme, e Messias Bike, ele fornece todo o material para ciclista, assim como a própria bicicleta. Precisa de uma bike para fazer seus percursos? Vai lá, que o Messias trabalha também com cartões, divide, facilita tudo para você. Economize em material de construção, meu amigo Alain Gararu. Alain trazendo uma nova concepção de empreendedorismo em Gararu. Bom atendimento, qualidade, preço e crediário. Um abraço, Alain. Você é uma pessoa que tem visão, e tenho certeza que é um empreendedor que terá sucesso na cidade de Gararu. Pousada e churrascaria do Negão. Está vindo de Aracaju, da região ali de Propriá, você que é representante comercial precisa pernoitar na região. Gente, não tem outro local. Pousada e churrascaria do Negão. Lá você vai se sentir em casa. É a sua casa fora de casa. A família do Negão toda trabalhando ali para lhe servir e servir bem em Nossa Senhora de Lourdes. Luana Supermercados. Meu amigo Elber está lá todos os dias, sempre organizando aquele belíssimo empreendimento. Um supermercado onde você encontra de tudo para a sua casa. Tudo mesmo. Vai lá no Luana Supermercado em breve com a novidade, o cartão de crédito do Luana Supermercado. Açaí Mais Expresso. Mais que Açaí Mais Expresso. Açaí Mais agora é um grupo mais. O grupo mais que tem trazido para Gararu o sinônimo de sucesso. O sinônimo de empreendedorismo que deu certo. Então você precisa, você está querendo ter um negócio, empreender, procura Vicente, procura o Fernando Damário. Você pode ter um dos negócios mais lucrativos do momento, o carrinho do Açaí Expresso. Açaí Mais, a franquia que mais cresce no Nordeste brasileiro. E pizzaria e lanchonete Souza Rodrigues. Olha, está lá no aplicativo, você pode ir lá no aplicativo, compre sem fila em Nossa Senhora de Luz, recebe em casa, sem acréscimo nenhum. Pizzas, sanduíches, refrigerantes, batata frita. Pizzaria e lanchonete Souza Rodrigues em Nossa Senhora de Luz. Esses são os nossos patrocinadores e sem eles e sem a audiência de vocês, esse programa não existiria. Bem, pessoal, hoje vocês que participam irão concorrer a esses dois livros aqui, As Dez Receitas para uma Vida Melhor, do meu amigo Robson Sá, que eu mando um abraço enorme para esse camarada aqui de São Mateus da Palestina, município de Gararu, morador de Porto da Folha, escreveu esta obra aqui, que já está à venda, inclusive, no site da Amazon. Então, não é qualquer livro, é o livro do professor Robson Sá, um cara que é professor de matemática, mas que tem um conhecimento incrível das letras, das palavras, e tem essa obra aqui, está à venda, se você precisa, se você quer comprar, é só entrar em contato comigo, o livro custa R$ 40,00 e a gente entrega em sua residência. Ok, pessoal? Então, vão mandando mensagens aí, que você vai concorrer ao livro, dois livros aqui, As Dez Receitas para uma Vida Melhor, do Robson Sá. Pois bem, os amigos internautas me acompanharam há 15 dias atrás, em uma entrevista com a prefeita Elisabeth Freire, do município de Gararu. Foi um dos programas, professor Francisco, já abro espaço para você cumprimentar os nossos internautas, mas, falando sobre aquele programa, foi um dos programas de maior audiência que já teve aqui do Sociedade em Foco. Os munícipes de Gararu realmente acompanharam com afim aquele programa as palavras da prefeita e um dos assuntos mais tocados era justamente, ou foi justamente, a questão da educação. Mais precisamente, dois pontos específicos sobre eles, sobre esses dois pontos, que nós iremos tratar aqui, hoje, com os nossos internautas. O piso base dos professores e o plano de carreira. Bom, os amigos internautas podem se perguntar, mas que história é essa de piso base? É um piso nacional. A lei é a lei número 11.738, não é isso, professor? De 2008. É uma lei federal que traz um piso salarial base para o magistério, para os professores, em todo o território nacional. É assim, professor? Exatamente. Então, foi votado no Congresso, foi aprovado, sancionado pela Presidente da República na época. Era presidente ou era presidente? Era o Lula. O Lula. O presidente Lula autorizou, vamos usar esse termo, que a lei entrasse em vigor. E, a partir de então, os municípios, eles teriam por obrigação, a cada virada de ano, no mês de janeiro, dar o, vou colocar o termo, não sei se o termo é, o aumento do piso a cada janeiro. A implementação do reajuste deveria se dar justamente no mês de janeiro. Isso. E cada ano. É justamente sobre esse fato que nós estamos aqui para falar com vocês, conversar com vocês, com a ajuda aqui do professor Francisco, que é o representante do Sintese, que é o sindicato dos professores. Onde está? Professor Francisco, inicialmente aí o espaço para o senhor cumprimentar os nossos internautas. e já vai puxando aí o trem, que é para a gente ver quantos vagões vão passar e com a ajuda dos internautas que podem, inclusive vocês professores, devem mandar suas perguntas. E o espaço, o canal está aberto para o senhor secretário Jamson, a senhora prefeita e quem quiser também prestar os devidos esclarecimentos. Professor Francisco, espaço a ser. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os internautas, os espectadores da TV AN. Para mim é uma satisfação estar aqui mais uma vez, Carlos. Eu já estive no programa em um momento do ano passado e retorno no dia de hoje justamente para debater a situação da educação em Gararu. que não é fácil para o magistério de Gararu, a situação que eles vivem. Eu não chego nem a dizer se que seja a pior situação de todos os municípios, mas com certeza está entre as piores. No sentido da valorização profissional, que é garantir aos professores e professoras um piso salarial, que como o Carlos citou, de uma lei de 2008, que não foi nenhuma concessão, Carlos, não foi bondade do Lula conceder o piso salarial naquele momento, mas foi fruto de uma grande luta do magistério no Brasil inteiro. Os professores e professoras do Brasil, eles são muito desvalorizados. Se você comparar de maneira geral todos os profissionais que têm nível superior, que fizeram uma faculdade, cursaram, fizeram uma formação na universidade, com os professores, os professores ganham quase 20% a menos. Então, para que veio a lei do piso salarial? Para, no mínimo, dar uma equidade de valorização. Para que os professores e professoras não recebessem salários inferiores a outros profissionais que também têm o mesmo nível de formação, que é o nível superior. Infelizmente, alguns municípios e alguns estados desrespeitam completamente a lei do piso salarial. E é a situação de Gararu. Gararu, hoje os professores e professoras de Gararu percebem o piso salarial de 2015. Foi concedido, inclusive foi implementado no governo da prefeita atual. Que o prefeito anterior, ele fez a aprovação, encaminhou o projeto de lei para a Câmara, a Câmara aprovou, ele sancionou, mas não implementou o piso salarial. E aí os professores, quando a prefeita assume, os professores começam a fazer uma pressão muito grande para que fosse implementado um piso de 2015 no ano de 2017. Eles atravessaram o ano de 2017 praticamente num esforço de diálogo, de tentativas, para que fosse implementado. Eu não vou dizer com garantias que a minha memória falha muito, mas, salvo engano, em 2018, é que a prefeita faz a implementação do piso de 2015. No nosso diálogo com a gestão, nas nossas audiências, era apresentada para nós uma série de justificativas por que tanta dificuldade em garantir o piso salarial do magistério em Gararu no ano atualizado, no caso 2018, 2019, e agora no ano de 2020. Uma das justificativas mais contundentes apresentadas pela gestão era que alguns professores e professoras de Gararu tinham alguns direitos lá, algumas garantias que faziam com que os seus salários ficassem, se tornassem muito altos e que impactava muito a folha de pagamento. Quando nós, dialogando com a gestão, inclusive com a procuradoria do município, faz as discussões, as análises de folha de pagamento, percebemos que tem uma série de irregularidades. Professores que percebiam uma série de gratificações que não deveriam estar recebendo essas gratificações. A procuradoria do município, o secretário de educação do município, a prefeita e todos os seus assessores e assessoras que estavam lá naquele momento fizeram um reconhecimento à nossa frente, que reconheciam que, de fato, uma série de professores percebiam essas gratificações de forma indevida. Há alguns, inclusive, que tinham, por negligência da gestão municipal, em governos anteriores, tinham negligenciado, inclusive, um recurso na justiça para que eles não percebessem. Então, eles ignoraram um direito que a gestão tinha de recorrer na justiça, não fizeram recurso nenhum e esses professores começam a perceber essas gratificações. A maior parte, inclusive, é a gente que conhece os municípios que são pequenos. As relações políticas que as pessoas vivenciam em determinados municípios fazem com que as prefeituras façam vistas grossas. O que Gararu fez a vida inteira foi justamente isso. Fez vistas grossas. Quando o piso salarial, Carlos, foi implementado lá em 2009, em Gararu, pela lei atual, um professor que cursava, por exemplo, o nível superior, ao concluir, ele ia mudar de um nível 1 para um nível 2. Então, sai do nível médio, vai para a formação do nível superior. E isso estava lá na tabela, tudo bonitinho, descrito lá na lei de implementação do piso salarial. Antes disso, o que era que acontecia? Quando eu fazia a minha formação profissional, cursava a universidade, concluía o meu curso, eu tinha direito a uma gratificação que poderia chegar, salvo engano, a 50% da minha remuneração. Ou seja, não tinha a mudança de nível do 1 para o 2. Tinha a gratificação por você ter obtido a formação de nível superior. Com a lei do piso, isso acaba. A gente cria os níveis. O nível 2 para quem tem a formação na universidade, de graduação, na licenciatura plena. O nível 3 para quem tem uma especialização. O nível 4 para quem tem um mestrado. Alguns municípios têm até o nível 5 quando cursa o doutorado. O que é que aconteceu em Gararu? Os gestores fizeram vistas grossas. Na época, salvo engano, em 2009, eu não vou nem arriscar quem era o prefeito, mas a prefeitura, naquele momento, que ela é impessoal, independente de quem está lá como prefeito ou prefeita, tem que atentar para o direito da sociedade e a garantia do bom investimento do recurso público. Fez vista grossa e os professores começaram a acumular. Alguns mudaram do nível 1 para o 2 porque tem um nível superior, mas mantiveram a gratificação de 50% que garantia numa lei antiga. E toda lei, quando é aprovada, diz o seguinte, revogam-se as disposições em contrário. Então, o que foi que a prefeitura de Gararu nunca fez observância em relação a essa revogação dos dispositivos em contrário? A lei anterior, a lei do piso salarial, a prefeitura tinha que ter implementado, constituído uma comissão de adequação da mudança de lei para enquadrar os professores que tinham a formação de nível superior no nível 2. E, com isso, ia fazer um ajuste da sua remuneração para o piso salarial. A prefeitura ignorou isso. Quando a prefeitura implementa o piso salarial em 2009, implementa, mas ignora o dispositivo contrário que tinha ficado para trás na lei anterior, ou seja, passa a aceitar as duas coisas. Francisco, só me permita uma interrupção aí na sua fala, porque você está falando de algo que as pessoas em Gararu comentam sempre. Uma pequena quantidade, uma certa quantidade de professores do município de Gararu que tem uma remuneração muito além do piso salarial, muito além da realidade do município. essa é a verdade. E a prefeita traz isso como um empecilho para que se possa estabelecer o piso para todos os professores. Eu entendi correto? É isso mesmo? É exatamente isso. É exatamente isso. Tem um grupo pequeno de professores, diga-se de passagem, me desculpem a brincadeira, mas os amigos do rei ficaram agraciados com essas gratificações que lhe deram uma grande vantagem remuneratória. Mas os professores que não eram amigos do governo não foram tratados da mesma forma. Eles não buscavam a dupla vantagem que era conceito. Aliás, muitos foram buscar e foram negados. Então, alguns professores entravam com o pedido da mudança de nível para entrar no nível 2 na carreira com a lei do piso salarial em 2009, mas pediam a manutenção da sua gratificação de 50% pela mesma formação. É isso que a prefeitura compreende, ela tem ciência disso. O jurídico da prefeitura nos falou várias vezes, a gente tem certeza de que vocês estão corretos. Não é certo pagar a gratificação de 50% porque tem um nível superior e ao mesmo tempo mudar de nível para o nível 2, mas isso aconteceu. Quando a gente questiona o jurídico da prefeitura, diz que foi um erro, que foi um erro de atenção, inclusive, ou seja, uma negligência, a prefeitura negligencia uma nova lei, fazendo com que, permitindo, inclusive, que alguns professores ou professoras se tornassem beneficiados duplamente por um título de graduação que eles passaram a ter, um diploma de graduação que passaram a ter. A gente, então, no diálogo com a prefeita, aponta um caminho para que essa discrepância fosse corrigida, fazendo o atualizado, a gratificação do plano de carreira do magistério, deixando claro que essa gratificação de 50%, ela não é mais cabível, levando em consideração de que o professor, com a graduação dele, foi a mudança de nível do 1 para o 2. Esse foi um entendimento que nós tivemos numa mesa de negociação. Então, os professores começam a fazer reuniões, assembleias, fazendo propostas de adequação, alguns abrindo mão, inclusive, de uma série de conquistas que já tinham obtido, para poder ter uma lei única que enquadrasse os professores na lei do piso salarial, fazendo as mudanças de níveis. Bom, mas o que acontece com a gratificação de titulação, por exemplo? A gratificação de titulação é uma gratificação que não é pelo diploma de graduação, nem pelo diploma de pós-graduação, mestrado ou doutorado, mas pelas formações que o professor fez ao longo da vida. Essas formações que a gente, esses cursos que nós vamos fazendo, em alguns planos de carreira, alguns estatutos, garante que a gente tenha uma melhoria da remuneração, utilizando eles para a obtenção de gratificações. Gararu, na lei antiga, tinha essa possibilidade. Ou seja, o professor tinha a gratificação de titulação, a gratificação de mudança ou de obtenção da formação de nível superior e depois passou a ter do nível 2, acumulando com o mesmo título dois recebimentos de gratificação, no caso, dois recebimentos remuneratórios. O que isso é absurdo. Isso não acontece em outro município do estado de Sergipe. Então, eu quero só entender a seguinte coisa. Primeiro, a Gorete Santos está falando que foi implementado em dezembro de 2017. Cleinan, o Digenal Vieira, o professor Digenal... No caso, o piso de 2015, isso aí. O piso de 2015, isso. Reclama da transmissão, está dizendo que está ruim, o professor Vieira também. Acho que... Pronto. Estou ouvindo aqui o meu amigo Cleinan Lima. Vocês estão tendo um problema aí com a internet realmente, mas está tudo sendo gravado e vai estar a disponibilidade de todos vocês no Facebook, no YouTube, mas a gente está tentando corrigir aqui esse problema da internet, ok? E pedindo mais uma vez aos amigos do Instagram, mesmo com essa dificuldade, vão lá, dá uma curtida, dá um joinha para a gente no YouTube, no Facebook, TV AN e TV Caroa. Bom, Amanda até gostou aqui, Amanda Souza, diz que os amigos do rei, né? Gostou. Diz ela que gostou. Vejamos, o que eu não estou conseguindo vislumbrar é que um grupo seleto de poucos professores que recebem uma remuneração muito maior, mas esse pequeno grupo, ele dá, ele trava toda a situação, será que é isso mesmo? E outra, se há o reconhecimento por parte da própria gestão, ainda que no passado tenha sido tudo isso negligenciado, você utilizou aqui, não caberia nesse momento buscar essa correção, talvez até com o plano de carreiras. E por que que esse plano de carreiras até hoje não chegou à Câmara de Vereadores? E por que, além disso, e aí não, professor Francisco, vai para vocês, vereadores de Gararu, e está chegando o momento, população de Gararu, de passar o rodo, porque cadê a competência de vocês, vereadores, para apoiar quem vota em vocês, que são os professores? Olha, no programa com a prefeita, uma pessoa que tem um papo agradável, uma pessoa tranquila, mas eu deixei bem claro, professor tem que ser muito bem tratado, o professor merece toda a remuneração, a remuneração, esse piso, ainda é pouco para o professor, o professor deve receber, sim, o piso salarial, deve receber um pouco a mais até, porque o piso não é ainda o correto, mas, nem o piso em Gararu está recebendo, isso não é culpa exclusiva só da administração não, também dos vereadores que são incapazes de provocar, de buscar a melhoria para esses vereadores, inclusive, uma reclamação ao vivo, encontrei na quarta-feira da semana passada, o vereador Roque, presidente da Câmara, no posto de combustível de Gararu, ele me informou que o Sintese, alguns representantes dos professores estariam na Câmara de Vereadores, solicitei a participação enquanto comunicador e ele não me deu resposta, então, parece que quer que a coisa fique ali dentro e não se saia, não saia a verdadeira, a real situação como anda a educação em Gararu por culpa também dos vereadores, que devem cobrar, o papel de vocês é cobrar e vocês não estão exercendo o seu papel, o papel de vocês, mas voltando, temos então essa situação de que houve um negligenciamento, que há o reconhecimento de que existe um entrave por conta dessa pequena quantidade de professores, mas não há uma solução ou existe a solução e a gestão não busca trazer essa solução. Então, levando em consideração, Carlos, quando é apresentado para nós que essa duplicidade de recebimento, gratificação e mudança de nível ao mesmo tempo, tornava-se um empecilho para melhorar a remuneração daqueles que não têm os benefícios, que não têm essas garantias obscuras, tenebrosas, que a gente não sabe exatamente como é que foram obtidas, mas aí, quando é apresentado para nós, a gente aponta a saída. A gente diz que só era fazer um ajuste no plano de carreira, uma atualização do plano de carreira, onde deixasse claro que isso não é permitido. A prefeitura, então, através da gestora, aliás, a prefeita, se manifesta de uma forma receptiva para a ideia. Ficou, inclusive, a gente sai dessa audiência lá com a garantia de que a Secretaria de Educação iria fazer um estudo e iria apresentar uma proposta de como resolver esse problema. e meses e meses depois, quando a gente retorna numa nova audiência, não foi nos apresentado nenhuma solução. Daí, a gente solicita da gestora que permitisse que a gente fizesse um estudo e que apresentasse saídas para o próprio magistério, o que foi um entendimento total lá, naquele momento. Nós começamos a fazer estudos dentro da nossa instituição, do Sintese, depois fazíamos reuniões frequentes com os professores, assembleias, para apresentar o estudo, para discutir o que era possível ou não possível alterar ali naquele plano de carreira, para que eles tivessem direito ao recebimento do seu piso salarial atualizado. Por fim, depois de meses de esforço do magistério, dos próprios professores, é apresentada para a gestão uma proposta de plano de carreira. A prefeita recebe essa proposta, disse que ia passar para o departamento jurídico para fazer análise para ver se tinha alguma inconsistência, alguma coisa que precisasse ser alterada. Nos recepciona depois, dizendo que já tinha sido feito o estudo e que ia apresentar uma forma definitiva para nós até o mês de, não lembro bem agora, primeiro no mês de agosto, depois que seria em novembro e por fim, nós estamos no mês de julho de 2020, isso foi o ano passado, um ano após nossas reuniões, nada foi, nada avançou. A prefeita está em mãos com uma proposta de plano de carreira bem elaborada, bem discutida entre os professores e professoras e que acabava com essa duplicidade de recebimento de gratificação, mas tanto a Secretaria de Educação quanto a prefeita não têm se manifestado de que tem interesse que esse plano de carreira seja implementado. Essa é que é a verdade, porque implementar, se você me perguntasse, implementar esse plano de carreira, haveria um grande impacto de custos, de gastos da prefeitura, de investimento de recursos? Para atualizar o piso salarial, a gente não vai negar que teria um aumento, mas para sair de 2015 para 2018, 2019, por exemplo, era perfeitamente plausível, porque se você pegar os recursos do Fundeb de 2015, que é o último piso salarial que os professores e professoras de Gararu tiveram reajuste. De lá para cá, o Fundeb aumentou quase 20% as receitas do Fundeb, mas a remuneração dos professores e professoras permanece a mesma. Enquanto você vai ter um professor recebendo um piso salarial em Gararu, com nível superior, com pós-graduação, recebendo menos de R$ 3 mil, lá na mesma rede você vai ter pessoas com nível inferior, não está no nível 3, por exemplo, está no nível 2, mas que tem uma remuneração que é quase o dobro desse professor ou dessa professora, que é esse grupo de pessoas que a prefeita, aí eu vou dizer com toda clareza, prefeita, esse grupo que a senhora não quer deixar de beneficiar, é por isso que o plano de carreira de Gararu não foi implementado ainda, porque esse grupo de pessoas que foram beneficiadas, inclusive numa boa parte dos mandatos do esposo da senhora, são eles que foram agraciados, eles que passaram a ter essas remunerações avantajadas em relação aos outros professores que não têm o piso salarial atualizado. O que a gente queria fazer com o plano de carreira, o que o magistério topou fazer foi justiça social, era tornar a remuneração dos professores mais equilibradas, que os amigos do rei não percebessem o dobro do salário daqueles que estão no chão da sala de aula se sacrificando no dia a dia para educar as crianças de Gararu. Então, o plano de carreira não traz nenhum benefício, nenhum mérito a mais do que determina a lei para os professores e professoras, mas faz um grande benefício, que é uma correção de uma injustiça que a própria prefeitura de Gararu é responsável por ela. Ao longo dos mandatos de 2008 para cá, todos que passaram lá nada fez para corrigir esse grande problema de duplicidade de recebimento de gratificações. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Plínio, lá em Aracaju, nos assistindo, Renanson Nunes Freire, lá de Cedro de São João, que mora em Aracaju, também nos assistindo, Edivalda, lá em Nossa Senhora de Lourdes, professor Robson Sá, nos assiste, inclusive, mais uma vez, lembrando aqui aos nossos amigos internautas, o sorteio de dois livros aqui do Robson Sá, 10 receitas para uma vida melhor. Ao final do programa, nós iremos fazer esse sorteio para vocês, internautas. Bom, vamos por um outro lado. Você falou aí de Fundeb, você falou sobre essa possibilidade de se ajustar através do plano de carreiras. Agora, vamos esclarecer aqui como que é feita a coisa. Primeiro, a lei é uma lei federal, como a gente já falou aqui, os deputados e senadores aprovaram, o presidente sancionou a lei. Todos os municípios, eles têm essa capacidade, eles recebem um valor do governo federal, mas há uma necessidade de complementar. A gente sabe que os municípios, eles dependem, basicamente, a maioria dos municípios do FPM, o Fundo de Participação do Município. Esses valores, eles chegam e aí existe, eu não me recordo, parece-me que Gararu é 0.8, o FPM de Gararu, salvo engano, não tenho certeza. E aí, outros municípios do Porto de Gararu vão receber também 0.8. Porém, aí existe as peculiaridades de cada município. Gararu é um município grande, onde você tem várias escolas, onde você tem uma quantidade maior de professores, talvez, do que outros municípios. Isso tudo pode implicar também na questão da remuneração. São hipóteses que eu estou jogando para o professor Francisco, porque eu tenho certeza que o Sintese, quando se debruçou sobre o problema para trazer uma possível solução, analisou todos esses fatores. E eu gostaria que o professor Francisco nos falasse sobre essas situações. Eu estou correto? Existe essa possibilidade de brecar ou de impedir essa remuneração por conta justamente do repasse e do que recebe os municípios de EFM? O grande problema aí, porque veja só, como é que funcionam os repasses do recurso, do principal recurso financeiro para a educação, que é o Fundeb? Através da matrícula. O Fundeb é um fundo financeiro para a educação que é solidário. Tem municípios ricos, por exemplo, que tem indústrias, que tem um comércio pujante, que arrecada aqueles impostos ali, mas é aqueles impostos para a educação, para os 25% da educação, não ficam alocados lá. Termina que um município que recebe, que poderia receber um recurso de Fundeb bastante avantajado, se toda a receita de arrecadação ficasse nele, é redistribuído para os municípios pobres. É o que acontece com Nossa Senhora de Lourdes, com Canhoba, com Itabi, com Cardoso, com Gararu, com Porto da Folha, todos eles não seriam autossustentáveis na educação se não fossem um Fundeb, que para a nossa felicidade foi aprovado essa semana, se tornou um fundo permanente, inclusive, esperamos que no Senado não haja um contrassenso de destruição do que foi aquela discussão lá no Congresso, lá no... na Câmara dos Deputados, esperamos que lá no Senado não seja destruído, mas que vai trazer mais recursos ainda para esses municípios mais pobres. Mas aí, respondendo a você, será que Nossa Senhora de Lourdes é um município mais rico do que Gararu? Porque lá nós percebemos o piso salarial de 2019 e o de 2020 está negociado. O prefeito de lá negociou o piso de 2020. Nossa Senhora de Lourdes é um município que recebe mais recursos, substancialmente mais recursos do Fundeb do que Gararu? não porque é proporcional à matrícula. Então, se Gararu tem 160 professores, digamos, é porque precisa ter uma quantidade de alunos que necessita de 160. Se não precisar dos 160, é falta de organização administrativa. É um problema de gestão. Não é um problema do magistério, não é um problema do professor que está na sala de aula trabalhando. Se a Prefeitura contrata professores incha a folha salarial e faz o recurso se tornar pouco, é um problema administrativo, é um problema de gestão de organização da Secretaria de Educação junto com a Prefeita e seus secretariados e seus assessores. O que acontece em Gararu é isso, há uma desorganização do sistema de ensino. E quando ele é desorganizado, termina que o recurso não é suficiente. O esforço que a gente fez lá no plano de carreira passaria a ajudar a administração para resolver esse problema, mas ela não a demitiu. Eu já falei aqui, ela recebeu aquela proposta, já tem mais de ano, está fazendo um ano, se não me engano, agora fez um ano em junho, começo de julho, mas já passou de um ano que ela recebeu e de uma forma para resolver o problema, ela nunca se manifestou. Só, não vou dizer que ela não recebe o sindicato em audiência, que não recebe os representantes da categoria em audiência, ela recebe. Mas que adianta receber e dizer eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer e não faz nada. Esse aqui é o problema. De chegar aqui na TV AN ou na Rio FM ou qualquer outra rádio, desculpe, está fazendo propaganda do... Não, fique à vontade. Que são os programas que de volta e meio osso onde eles se manifestam. Aí se manifestam nesses programas dizendo que tem vontade, que tem interesse e que recebe o sindicato. Não é suficiente receber o sindicato. Suficiente é receber o sindicato, receber as propostas do sindicato, discuti-las e implementá-las. Ainda que ela não seja uma proposta perfeita, que a prefeita então apresente uma contraproposta de tal forma que resolva o problema do magistério, que é a valorização profissional. Ela não fez nada de valorização profissional. Ela passou quatro anos massacrando o magistério, massacrando os professores no sentido da valorização profissional que a principal delas é a remuneração. É a sobrevivência das famílias. Muito bem. meu amigo Saulo Aragão. Desculpa, Carlos. Eu queria mandar um abraço para o seu amigo que também é meu amigo também lá de Cédrio de São João, o Renison Nunes. É um grande amigo meu, da minha família. Um grande abraço, Renison. Renison foi colega de arbitragem, assistente enquanto era árduo. Cleinan Lima xingou muito a gente, né? Mas hoje não, acabou, né? Hoje ele disse que nós somos bons, viu, Renison? Está dizendo aqui. Eu presenciei a manifestação. Ai, Deus. Elisiano Colbert, um abraço, meu amigo. Você aí da churrascaria e pousada do Negão em Nossa Senhora de Luz. Irênio Silva, professor Irênio Silva de Cédrio de São João. Na sua terra. Que é professor em Nossa Senhora de Luz na rede estadual e na rede municipal também. Muito bem. O Saulo Aragão diz Boa noite. Alguns professores tiveram esses direitos adquiridos judicialmente, inclusive, com o apoio do sindicato. Isso também é culpa da administração? Perdão, tem como você repetir para mim? Ele diz o seguinte. Alguns professores tiveram esses direitos adquiridos, devem ser aquele grupo de professores que você se referiu como amigos do rei, judicialmente, inclusive, com o apoio do sindicato. Isso também é culpa da administração? Sim. Não tenho dúvidas de que é. A negligência é que eu falei. Quando você desconhece ou ignora a lei, uma pessoa que sabe que conhece os caminhos para alcançar os seus objetivos chega primeiro e obtém. Então, o sindicato, o sindicato, depois, veja só, depois que o sindicato encaminha uma discussão de reajuste de piso salarial e que tenha mudança de nível, o nosso jurídico não passa mais a barganhar que o professor receba uma gratificação ilegal, a de titulação, o nosso sindicato assume que entra de fato porque estava válida na lei. Até o ano de 2016, se eu não me engano, quando o Estatuto de Gararu foi aprovado, todos os professores que tinham títulos poderiam ter a gratificação de titulação. Então, o nosso sindicato entra com ações judiciais para que os professores e professoras obtenham a gratificação de titulação quem deu entrada até 2016, de lá para cá, não mais. E a gratificação para o professor ter o nível universitário, 50%, e mudança de nível do 1 para o 2, isso nós nunca fizemos, porque nós temos clareza do que nós negociamos com a gestão municipal. Outros professores podem ter se comprometido com advogados particulares ter dado entrada e a prefeitura ter negligenciado irresponsavelmente, e aí o juiz concedeu por negligência, porque muitas vezes em muitas ações a prefeitura de Gararu sequer se manifestava, sequer recorria de decisões. Então, isso é negligência da procuradoria do município, não estudar aquelas ações que os professores deram, alguns professores deram entrada com advogados particulares, e obteram sucesso, isso é até crime para mim, na minha concepção isso é crime, você não pode negligenciar de tal maneira que o recurso público vá se esvaindo dos cofres de uma forma irregular, foi o que aconteceu. Dizer que foi por concessão do juiz, o juiz sequer às vezes lê a lei lá, ele tem assessores para fazerem isso. E os assessores e o juiz pedem que haja manifestação. Se a prefeitura não faz a manifestação contrária, vai se passando e os professores passaram a acumular isso de forma ilegalmente. Mas o que eu entendo aqui da pergunta do Saulo é a participação do sindicato dos professores quanto a essas... A gratificação de titulação, que é outra que não é... Até 2016, quem deu entrada em gratificação de titulação não tinha nada de ilegal. Entendeu? Essa gratificação de titulação, inclusive, no plano de carreira, ela é extinta, mas o professor passa a ter incorporado no vencimento o valor dela. Por isso que um professor, um amigo do rei, por exemplo, que tem a gratificação de titulação, a gratificação de nível universitário, a mudança de nível, que tem uma remuneração bastante avantajada, com a implementação do plano de carreira, ele não perde um real sequer. porque a Constituição, inclusive, evita isso, proíbe isso, que você tenha a redução de remuneração. Mas o que é que acontece? O professor que ganha lá uma merrequinha, comparado a ele, com a implementação do plano de carreira e dos reajustes de piso salarial, terão sua remuneração mais próxima dos amigos do rei. É isso que o sindicato quer que aconteça. A justiça social para a gente é isso aí. Para os amigos internautas que não são professores, que estão querendo entender um pouco mais, eu vou falar mais ou menos o seguinte. Vocês estão acostumados a ver uma tabela constantemente se publica nas redes sociais dos vencimentos dos salários dos policiais militares, estado por estado. Então, cada estado, ele dá um valor de salário ao policial militar. Ainda que seja policial militar Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, a execução da função é a mesma. policial militar, defender o cidadão, confronto com o bandido, mas os vencimentos são diferentes de acordo com cada estado. Era assim como o professor. E o que é que o governo federal fez? É estabeleceu um valor mínimo. E esse valor mínimo deveria ser corrigido a cada janeiro. O que é que vem acontecendo em Gararu? Não está sendo respeitado esse valor desde 2015. os vencimentos dos professores devem ser iguais em todo território nacional. Coisa que não vem acontecendo. Coisa que nós, policiais militares, brigamos para que haja uma unificação dos vencimentos, dos salários dos policiais. Coisa que os professores já conseguiram através desse piso base nacional. mas que não vem sendo ofertado aos professores do município de Gararu. E uma das razões para isso é esse pequeno grupo de professores que, segundo as palavras do professor Francisco, que a gestão passa, é que esse pequeno grupo de professores que recebe um salário elevado, entre outros fatores que não foram tocados aqui, que eu questionei já o professor Francisco, mas que ele acha que mesmo assim nesse todo esse contexto haveria a possibilidade de reajustar anualmente os salários dos professores. Professor Francisco, o senhor tem uma ideia de quantos professores tem na rede municipal de Gararu? Não vou dizer com exatidão, mas professores efetivos devem ficar aí entre 160 e 180 professores e professoras. Cerca de 10% desses professores estão dentre aqueles que o senhor qualificou como amigos do rei? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Um pouco mais, talvez, de 10%. Exato. Então, é aí onde está o entrave. Aqui, mandar um abraço também ao Alisson Oliveira Barbosa, meu amigo Barbosa, cabo da Polícia Militar e professor contratado do Estado. Olha aí, conseguimos também essa vitória. O policial militar agora também pode ensinar sem problemas algum na justiça. O José de Oliveira diz que se solidariza com a luta dos professores. Eu acho que todos os cidadãos devem se solidarizar com a luta dos professores, devem se empenhar em resolver. Afinal, disse isso no programa e venho dizendo a cada programa que tem oportunidade, sem educação de qualidade, nós não sairemos de onde estamos. Sem valorizar professor, sem dar a condição necessária para que o professor desempenhe a sua função, sem dar as condições necessárias para que os alunos estejam na sala de aula, nós não iremos desenvolver. Nosso país continuará do jeitinho que está. Sempre, desde que eu me conheço por gente lá da década de 80 quando cantava Renato Russo, o Brasil é o país do futuro e esse futuro infelizmente parece que nunca chega para a gente. Então, professor, a saída para Gararu é a implementação do plano de carreira e que já foi passado pelo Sintese à prefeita, mas que não recebeu um retorno. Existe um diálogo do sindicato com os vereadores para que os vereadores façam essa cobrança mais diretamente à prefeita? Os nossos membros da comissão sempre dialogam com os representantes lá do legislativo. Inclusive, o professor de Genar outro dia estava lá numa sessão fazendo debate nesse aspecto, a esse respeito. Então, há um diálogo, mas, de fato, a força dos vereadores para que isso seja aprovado são os que são do lado da prefeita indo lá pedir que ela encaminhe, entendeu? Ou os opositores solicitar que ela encaminhe. Tudo depende da prefeita encaminhar o projeto de lei para que a Câmara faça o debate, as discussões e a aprovação. Agora, para você ver, é porque a gente precisa compreender o seguinte, o interesse dos gestores municipais, estaduais, para que o piso seja atualizado e garantido conforme manda a lei é muito pequeno. É muito pequeno. O que é que a gente vê em Sergipe hoje? A gente deve ter algo em torno de que 60% dos municípios garantem o piso salarial de 2020. cerca de 40% dos municípios não garantem o piso de 2020. E eu volto a dizer, por que é que alguns garantem e outros não? A organização administrativa. A organização que precisa ter, o compromisso que precisa ter da Secretaria de Educação e da Gestão para que a coisa aconteça. Por que é que o município, volto a repetir, por que é que o município de Nossa Senhora de Lourdes, pequenininho, desse tamanhinho, com menos de 7 mil habitantes, consegue pagar piso salarial atualizado e a Prefeitura de Gararu não consegue? Porque a Prefeitura de Gararu não organiza o seu sistema de ensino, que a gente reivindica isso há década. Há mais de 10 anos que a gente faz essa reivindicação. O que foi que a Prefeitura de Gararu fez o inverso? Abriu o concurso público, chamou o professor Arrodo até para chegar os amigos lá na lista, tá? Resultado, inchou a rede de ensino de Gararu com professores. Agora, com o passar de 10, 12 anos desse concurso que poderia estar equilibrando, a Prefeitura não encara uma reorganização do sistema de ensino. E por isso que o recurso é sempre apresentado, que a gente tem dificuldade, que o recurso não é suficiente, que a gente queria fazer, mas faça a reorganização prefeita. Isso a senhora tem a obrigação de fazer. A senhora tem que ter a responsabilidade de assumir o papel de prefeita e dizer eu vou organizar o sistema de ensino para garantir a valorização profissional do magistério. É isso que a senhora precisa fazer. Não ficar na TV AN ou em qualquer outro meio de comunicação dizendo que quer fazer, mas o recurso é insuficiente e nada faz para mudar essa situação. Isso que não dá para acontecer. Mas há um desinteresse de uma grande parcela de prefeitos, inclusive alguns utilizando a discussão, a justificativa, aliás, da pandemia para poder não garantir o direito dos professores. Você vê um prefeito como o de Poço Redondo. Poço Redondo era citado no Estado inteiro, no Brasil inteiro, por nosso sindicato como um município que assumia a responsabilidade com a educação, nunca negou, nunca não, vírgula, desde 2009 quando o piso foi implementado lá, nunca negou um direito aos professores do reajuste do piso salarial. Agora, com a justificativa da pandemia, cortou a regência classe do magistério. Coisa que o prefeito de Porto da Folha também tentou fazer. agora veja a divergência que existe dentro do próprio tribunal. A desembargadora Yolanda pega o pedido eliminado de suspensão do decreto que suspendeu a regência de Porto da Folha e dá o direito ao magistério, ou seja, não corta a regência. O desembargador Luiz Mendonça pega o processo lá de Poço Redondo. menos de um mês atrás, quem leu o voto dele em relação à regência classe para os professores que se afastam para estudar para o mestrado e para o doutorado que o Estado de Sergipe, o professor vai se formar para trazer conhecimento para os seus estudantes e o que é que o Estado fazia? Não, eu não pago sua regência porque você não está em sala de aula. O plano de carreira garante, o estatuto garante do magistério do Estado esse recebimento. O sindicato entra com a ação. O voto do desembargador Luiz Mendonça é completamente favorável à manutenção da regência porque o professor não tem culpa porque está estudando, está obtendo formação, conhecimento que vai trazer de volta para os estudantes e ser penalizado com a retirada da regência. Agora, em relação à pandemia, o prefeito de Poço Redondo suspende a regência e o que é que o Luiz Mendonça faz? Concede o direito a ele para que ele faça a suspensão. completamente controverso com a decisão dele em relação à suspensão da regência para quem sai para estudos que se afasta da sala de aula da mesma forma. E a pandemia a gente não tem culpa. Não é culpa nem da população, nem do magistério, nem dos alunos, nem dos estudantes. Então, tirar um direito do magistério sob a justificativa da pandemia é um crime enorme. A Leila Moraes diz, a situação em Gararu é de imenso desrespeito aos professores. O achatamento salarial e a perda aquisitiva se revertem na própria economia do município. Exato. A Prefeitura de Gararu promove o empobrecimento da categoria dos professores e professoras. Então, enquanto você vê um comércio de Nossa Senhora de Lourdes de Porto, da Folha não, porque só paga o de 2018. é o que ele conseguiu... 2017, aliás, negociou de 2018 para novembro. Mas você pega um município como Nossa Senhora da Glória, como Poço Redondo, Canindé do São Francisco que está vivendo uma pandemia na educação, Canindé vivencia, mas vai lá o quanto é que o comércio de Canindé está decrescente, porque o funcionalismo público é desvalorizado, termina não investindo lá no próprio município e termina penalizando toda a população como um geral, porque a arrecadação, inclusive, tem queda. Poço, aqui em Gararu, sofre da mesma situação. Os professores é um empobrecimento enorme. Você imagina cinco anos de defasagem de reposição salarial, de reposição salarial, de reajuste do piso salarial, que é uma lei federal. É um desrespeito completo, como diz a professora. Francisco, o Claudivan Rodrigues, ele diz, eu tenho gratificação de nível universitário de 20%, adquirida com o advogado do Sintese. E por que hoje está errado? Pede para perguntar ao professor Francisco sobre essa situação. Diz ele que os 20% de nível universitário foi conseguido com o advogado do Sintese. E aí, pergunta por que hoje está errado. Não sei nem que ano foi que isso foi obtido. Então, não sei nem se na época que ele entrou era legal ou era ilegal. Se foi conosco, foi uma inobservância, inclusive, do nosso departamento, das coordenações, dos diretores, dos advogados, porque uma vez que a lei em 2009 foi aprovada com a mudança de nível, elas passam o mesmo título não pode ser utilizado para a obtenção de dois ganhos ao mesmo tempo. Inclusive, isso é inconstitucional. A lei de responsabilidade fiscal deixa isso muito claro, inclusive. Se foi obtido através do nosso sindicato no prazo após o ano de 2009, eu digo, foi um erro. Isso foi um erro. A gente precisa reconhecer. Agora, o Claudio Ivan, que, se eu não me engano, inclusive, se desfiliou do nosso sindicato quando soube que o sindicato estava defendendo a reorganização do plano de carreira que ele poderia passar a ganhar de forma mais igualitária aos demais, a providência dele foi ir lá no sindicato e pedir a sua desfiliação. Ou seja, ele se acha no privilégio de ter um recebimento de remuneração muito mais avantajado do que os outros. Não sei porquê, ele acha que os demais têm esse demérito. O que deve acontecer é, o professor Claudio Ivan não é para receber um real a menos do que o que recebe hoje, mas o plano de carreira ser aprovado para o colega dele que está lá na sala de aula recebendo a metade dele ter uma equidade maior nessa remuneração. É isso que ele precisa compreender. O que o sindicato está propondo não é o empobrecimento dele, mas a melhoria, a garantia de um direito que é do outro, do colega dele de trabalho. Bom, mas aí, vou ler aqui o que o Edson Alencarra falou, diz, a administração atual está copiando tudo de ruim das administrações anteriores. Isso é uma opinião do Edson Alencarra. Mas veja só, quando você fala que o plano de carreiras ele vai adequar o salário de um professor que vem recebendo o que não é para receber hoje, que está muito distante do de Claudio Ivan, por exemplo, citado por você, você disse que o plano de carreira poderia ajudar nessa situação, poderia trazer esse pé de igualdade, mas aí a questão do aumento na folha salarial, não seria um empecilho, não é esse um empecilho que a administração encontra? Iria onerar muito essa folha salarial? O que a prefeitura apresenta, Carlos, é o seguinte, se eu, digamos que agora eu sou o prefeito e resolvo conceder um reajuste de piso salarial equivalente a dois anos, 2016 e 2017, o que é que acontece se for implementado da forma que está hoje? Esses professores que recebem a duplicidade de gratificações, impacta bastante da folha, mas se a reforma do plano de carreira fosse feita nos moldes que o sindicato, que o sindicato não, o sindicato orienta, ajuda, coopera, mas foi uma decisão, uma deliberação da categoria que ajudou a formular o novo plano de carreira. Se ele é implementado, o que é que acontece com esses professores que têm essa duplicidade? Não vai ter a duplicidade. O professor que está lá ganhando o piso 2015 com quase nada recebe os reajustes, melhorando a sua remuneração e esse professor que já ganha ilegalmente, inclusive, porque se o juiz concedeu a partir de 2009 o direito à mudança de nível e a gratificação de nível universitário, mesmo ele tendo a assinatura do juiz lá, é ilegal, porque ilegal não é o juiz quem decide, é a lei. Entendeu? O que o juiz fez foi dar uma concessão porque a prefeitura sequer recorre. E se a prefeitura, porque tem amigos do rei, que a prefeitura não vai recorrer. O companheiro Claudio Ivan sabe que isso acontece lá em Gararu, pode ter certeza. Então, essa vantagem que a gente quer que deixe de acontecer para aquele que recebe duplicidade, vai fazer com que aquele desvalorizado, aquele que não está recebendo a sua remuneração atualizada, passe a ter um reajuste considerável na sua remuneração. Se você me perguntar isso, pode ser feito de forma imediata? Talvez não. Mas se a prefeitura começa a implementar hoje, tivesse implementado o ano passado, eu tenho certeza que agora, em 2020, já estava muito mais próximo dos professores de Gararu terem o seu piso salarial. E aí eu vou fazer uma correção, que a gratificação é de 20%, e não 50%, como eu citei lá no começo da minha entrevista. Então, se ele recebe esses 20%, mais 20%, ele vai ter 40% em cima da sua remuneração, do seu vencimento, aliás. Enquanto o professor que está lá na sala de aula aqui, não tem essas duas vantagens, está recebendo 20%, 30% a menos. Isso que a gente quer que deixe de acontecer. Muito bem. O Claudio Ivan disse que não conseguiu ouvir a resposta. Claudio Ivan, toda a entrevista vai estar disponível no Facebook, no YouTube, TV AN, da TV Caruá também. A gente está com um problema de internet realmente, estamos tentando sanar até agora, não conseguimos, mas vai estar na íntegra tudo lá, tudo que o professor falou aqui, e o Edson diz que concorda com o professor Francisco. Falar, falar e não tentar resolver, não adianta de nada. A Diana e a Rezende também nos assistem. Então, vocês entendem que haverá uma oneração na pola, porém, que haverá uma adequação melhor dos vencimentos desses professores e que no futuro poderá tudo estar estabelecido em pé de igualdade. É mais ou menos isso? Se a Prefeitura, através da gestora hoje, assume de que a reformulação do plano de carreira, como foi proposto pelo magistério, faz justiça social com todo o magistério e não com meia dúzia de professores. É um plano que é para todos e todas. Não é um plano que vai contemplar uma parte dos professores e professoras, mas toda a categoria. Se ela assume que isso é importante acontecer, é encaminhar para a Câmara de Vereadores, enquanto há tempo, hábito para isso, porque tem um limite por conta das eleições em novembro. e aí, fazendo-se a aprovação, a gente vai começar a discutir até onde é que os professores podem ter a obtenção do seu reajuste de piso salarial, o que não significa que seria o de 2020 de forma imediata. Mas, uma vez aprovado, aí a Prefeitura está cooperando, contribuindo enormemente para que a injustiça que é feita historicamente em Gararu seja corrigida. Esse primeiro passo tem que ser dado. E para ele ser dado, depende completamente da gestora, da prefeita, encaminhar, já que ela diz publicamente que tem interesse em resolver, já está discutido entre nós. Inclusive, foi a Secretaria da Educação receber o plano de carreira junto com o jurídico da Prefeitura, fez observações do que concordava, do que discordava. A gente fez três, quatro rodadas de negociação para chegar em um texto onde fosse, não vou dizer que o ideal para nós nem o ideal para a Prefeitura, mas o possível, o melhor possível está lá naquele texto que foi discutido entre a Prefeitura e entre a categoria. O que é que falta, então? Encaminhar para a Câmara de Vereadores e ser aprovado e ser implementado. É isso que a Prefeita precisa dizer à população que vai fazer, não que quer fazer, porque se quer, porque não faz, já que está pronto lá. E que é um plano que vai corrigir essas distorções, é um plano que vai permitir que a Prefeitura de Gararu se organize para, num breve espaço de tempo, garantir o piso atualizado ao magistério. É isso que a gente quer que a Prefeita compreenda. Muito bem, muito bem. É essa situação, a real situação da categoria do magistério dos professores em Gararu. Todas as quartas-feiras nós estamos acompanhando, o Sintese manda um veículo de som, um carro de som, fizeram uma nota de repúdio, só me engano foi uma nota de repúdio, a Prefeita. Exato, foi uma nota de repúdio. E é uma situação que precisa ser resolvida. Como eu disse, então fica o recado para a Prefeita e para os senhores pré-candidatos e pré-candidatas que a eleição está chegando e esse é um dos problemas chave do município de Gararu, problema do magistério. Então, é essencial que se apresente uma solução. que a Prefeita que é pré-candidata à reeleição, que os outros pré-candidatos e pré-candidatas também apresentem uma possível solução para esse problema que vem travando a educação no município de Gararu. O espaço também fica aberto à Prefeita ou ao seu secretário Jamison, se quiser esclarecer algum desses pontos. Poderia estar aqui hoje também, foi feito o convite, mas não foi possível. O Saulo Aragão disse parabéns pela entrevista, pena que a pauta é só reajuste, reajuste. Gostaria de ver o sindicato apontar mais soluções para resolver os problemas da educação no município, fala do Saulo Aragão. Realmente, a pauta do programa era justamente o piso salarial dos professores e o plano de carreiras. Em relação ao conjunto das ações do município, foi tratado anteriormente, o próprio secretário já esteve aqui no programa e apresentou ideias que eu concordei, que eu até acho salutares para tentar solucionar algumas situações relacionadas à estrutura física das escolas do município de Gararu. Hoje, exclusivamente, Saulo, o tema a ser debatido era isso e trazer para a população o que o sindicato dos professores levou para a prefeita para tentar solucionar esse problema. Espero que tenhamos sido compreendidos o professor Francisco principalmente, que é quem trouxe as ideias e que a prefeita venha se solidarizar ou apresentar uma contraproposta que possa ser aceita também pelos professores do município de Gararu. Professor Francisco, o senhor tem alguma coisa que queira acrescentar quanto a alguma outra situação no município de Gararu? Já falando sobre essa situação de aulas remotas, é muito complicado a gente falar porque isso é uma reclamação não só na rede pública, até na rede privada também tem reclamação, principalmente a rede pública por conta da falta de condição da maioria dos alunos de ter uma internet de qualidade para assistir assistirem às aulas. Então, assim, é um tema que deveria ter deve ter um espaço mais amplo para ser debatido e que a gente espera que não seja necessário que logo logo retornem às aulas para que o alunado tenha então a presença do professor que é essencial e a escola também para o desenvolvimento intelectual do cidadão. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui, o principal problema é a falta de boa vontade para resolver a situação diz a Genelice Mero. Então, essas são algumas manifestações provavelmente de professores lá do município de Gararu. Professor Francisco, o Cleinan vai já ali ver os números para o senhor dizer daqui a pouco o sorteio e o espaço vai ficar para o senhor fazer as considerações que o senhor acha pertinentes. Eu queria fazer um comentário em relação à fala do senhor Saulo. Não acho demérito nenhum em debater valorização profissional reajuste de piso salarial. Não tem nenhuma injustiça nisso. Como você próprio ainda bem que você já respondeu por mim eu estou sendo entrevistado, eu estou respondendo que há choramentos que estão sendo feitos. Mas para o governo do senhor Saulo ele fique sabendo que nenhuma audiência nossa ela se restringiu. Acho que talvez uma ou duas porque ela foi chamada específica para discutir o texto do plano de carreira. Mas nenhuma outra a gente deixou de debater. A questão da alimentação escolar dos estudantes porque a gente sabe que tem estudantes na zona rural que se desloca quilômetros às vezes sai sem tomar café da manhã às vezes sai sem almoçar e a gente reivindicando que a prefeitura precisa disponibilizar a refeição lá do intervalo da manhã e da tarde para que essa criança seja nutrida que tem um desenvolvimento psicossocial. Tudo isso a gente faz a reivindicação. Transporte que a questão do transporte da educação em Gararu sempre foi um escândalo. A gente nunca deixou de debater a situação. A gente fez propostas inclusive de solução para a lancha uma lancha que o FNDE doou para o município de Gararu vive as traças lá. O Ministério Público chamou a gente para discutir essa situação. A gente apontou inclusive quais possibilidades o município poderia assumir para que essa lancha se tornasse viável e economicamente viável para o município. Então a gente nunca deixou de discutir de forma ampla a situação da educação de Gararu. É uma falta de conhecimento do senhor Saulo. Agora na entrevista eu vou estar respondendo de fato que o Carlos me questionar. Então por que é que um prefeito semi-analfabeto pode receber 30 mil reais e um professor tem que ser condenado a receber 2 mil e pouco 3 mil reais? Onde é que está a justiça disso? Um professor que forma o médico um professor que forma o juiz aí você vai lá na transparência do Tribunal de Justiça aí você vê um desembargador ganhando mais de 100, 200 mil reais por mês e o professor condenado a receber um piso salarial de 2015 em Gararu. Onde é que está a justiça nisso? E reivindicar a melhoria da remuneração desses professores e professoras para que eles inclusive muitos de nós a grande maioria de nós nos formamos com recurso próprio porque nenhuma prefeitura fez programa nem bancou remuneratoriamente qualquer estudo dos professores e professoras essa é que é a realidade a gente recebe os nossos salários investe para a nossa formação quando deveria ser uma obrigação está lá na lei seu Saulo que é a prefeitura é quem tem que fazer a formação dos professores e professoras para melhorar a qualidade da educação quantos professores receberam formação fornecida pela prefeitura é tudo do bolso do professor e da professora quantos livros eu recebi até hoje de um município para que eu tenha atualização do meu conhecimento melhoria do meu conhecimento para poder apresentar por meus estudantes nunca eu compro é com dinheiro do meu bolso seu Saulo então não é justo que a gente veja um professor ou uma professora tendo a sua remuneração congelada em 2015 enquanto os prefeitos estão todos mandando para a câmara o novo valor do subsídio para aprovar porque só tem recesso inclusive das câmaras depois da aprovação dessa lei para saber quanto é que o vereador quanto é que a prefeita ou o prefeito vai receber a partir do ano que vem então não tem nada de injusto nisso a gente discutir remuneração discutir salário discutir valorização profissional não tem nada de demérito nisso seu Saulo está muito equivocado se o professor é bem remunerado se o professor é bem valorizado vai trabalhar inclusive vai ter melhor rendimento inclusive vai investir mais na sua formação vai investir mais em aquisição de conhecimento não tenho dúvida disso porque eu conheço o magistério que eu faço parte dele então reivindicar isso seu Saulo não tem nada de injusto e debater questões da educação eu debato qualquer uma basta a TV AN me convidar com outra temática Carlos que não tem problema nenhum muito bem então esses realmente eram os temas centrais da nossa conversa hoje eu quero também falar que converso com o professor Aron e ele se mostra muito preocupado com essa situação das aulas remotas mas aí um tema relativo ao Estado especificamente se quiser discutir qualquer coisa esse aspecto agora também estou aqui para mim não tem problema nenhum fazer a discussão os municípios vários deles inclusive estão implementando de forma equivocada uma agressão um desrespeito inclusive para os nossos estudantes que estão lá na zona rural por exemplo sem acesso a internet sem acesso a computador pegando o celular da mãe do pai emprestado com a internetzinha que trabalha 15 minutos e depois ela cai e o aluno fica sem a aula é esse tipo de educação a distância remota seja lá o nome que se dê que o Estado está oferecendo que os municípios estão copiando e que o aluno acha que é uma imposição do professor a secretaria tira das costas dele e joga tudo para cima do professor além disso o professor fica disponível praticamente que 24 horas através do celular para o aluno porque você vai estar recebendo todo instante dúvida daquele aluno que realmente se interessa então assim existe uma situação completamente desfavorável hoje ao aluno e ao professor não existiu um consenso para que se tivesse uma efetiva solução para esse problema a prefeitura de Gararu ainda não implementou aula remota eu parabenizo inclusive a secretaria da educação porque os alunos da zona rural da zona urbana inclusive de Gararu eles não tem a disponibilidade de recursos de internet de computadores de tablets é um grupo muito pequeno não chega a metade dos nossos estudantes ali em Porto da Folha eu dou aula aqui em Porto da Folha aula remota porque infelizmente a escola em que eu trabalho a grande maioria dos professores aprovaram isso com a justificativa de que não queria punir prejudicar os nossos estudantes nós estamos prejudicando nossos estudantes terça-feira eu estava numa aula remota em Porto da Folha numa turma de mais de 20 alunos Carlos tinham três ao vivo lá presenciando a minha aula debatendo comigo a minha aula e onde estavam os outros 20 alunos isso é dizer que está ajudando os nossos estudantes em Porto da Folha não, nós estamos prejudicando a Secretaria da Educação está condenando esses alunos que não tem a condição de acessar a internet de ter um computador à sua disposição de ter um celular que consiga assistir uma aula por exemplo eu não consigo por exemplo dar aula ao vivo eu começo aqui a da minha aula os estudantes começam professor vá lá para o zap porque o meu celular não está abrindo meu celular não está conseguindo acessar a internet não tem carga suficiente não tem internet suficiente para assistir um vídeo e essa criminalização Porto da Folha está fazendo para os nossos estudantes e o Estado também e o Estado joga uma responsabilidade muito grande sobre os professores e professoras é como se a lei a Constituição que diz que é obrigação a LDB que diz que é obrigação é do Estado no caso o Estado não é só o governo do Estado mas os municípios também garantir o acesso ao ensino então se está na pandemia se o professor não está na sala de aula com seus 20 alunos e a Prefeitura ou o Estado quer que chegue aula para os 20 alunos ele tem que garantir o acesso para o estudante e aí teria que distribuir tablets ou computadores ou qualquer mecanismo e internet disponibilizar internet gratuita para que os estudantes tivessem acesso é isso que o Estado e os municípios não estão fazendo e por isso quem tem condições quem tem recurso financeiro para comprar o celular e o pacote de internet está assistindo aula que é um grupo pequeno e os demais e que adianta Carlos você pegar uma apostilha de 10, de 15, de 20, de 30 folhas, páginas e caminhar para o aluno se ele não tem a orientação do professor isso é ter acesso ao conhecimento não é ele precisa de alguém que debata aquele conhecimento que apresente para ele aquele conhecimento que discuta com ele que construa conhecimento com seu estudante e distribuição de papel é proibido pelo decreto do Estado o professor não pode nem fazer isso mas mesmo que vá pela internet aí tem que ter internet para abrir ele tem que ter a tinta para imprimir então de uma forma rápida eu apresentei aqui para não ficar sem uma discussão sobre o que está acontecendo na rede estadual em algumas redes municipais que é a implementação dessas aulas remotas de uma forma que está prejudicando completamente o alunado não está prejudicando o professor e mais eu como professor não tenho a obrigação de pegar meu celular para usar e a minha internet pessoal para gastar para poder preparar aula para os estudantes o município e o Estado é quem tem que oferecer para mim a condição de preparar essas aulas e de disponibilizar ela para os estudantes o Estado não questionou qual professor que não tem uma mídia moderna para poder disponibilizar aula remota para os seus estudantes ou seja os professores estão usando seus aparelhos particulares a minha esposa que é da rede estadual ela vive lá em casa e eu digo é culpa sua e dos seus colegas que aceitaram isso aí mas que o celular novo que ela comprou já não presta mais já não comporta mais de tanta mensagem como você diz de tanta comunicação que é feita de tanta aula que é encaminhada e enche a memória do celular e fica lá desesperada eu falei isso é a falta de estrutura do próprio Estado o Estado não lhe deu condição e você aceitou fazer e nos municípios alguns professores estão fazendo isso eu particularmente em Porto da Folha digo aí viu secretária Cleia prefeito não me tenha raiva de mim porque eu luto por melhoria social não eu vou denunciar ao Ministério Público que está acontecendo em Porto da Folha eu estou fazendo a chamada dos meus alunos quando eu entro lá na aula remota e estou comprovando que tem um grupo de 26 tem 6 tem 8 e isso eu vou apresentar para o Ministério Público porque o Ministério Público inclusive distribuiu notas técnicas com as prefeituras e com o Estado dizendo que ele tem que garantir o acesso para o estudante se quer implementar aula remota tem que garantir para todos e não para aquele grupo pequeno que consegue ter acesso é isso Carlos desculpa eu ter tomado um tempão mas era importante a gente discutir o crime que o Estado e alguns municípios estão fazendo com os nossos estudantes sem problema algum é realmente pertinente o que o senhor falou e corroborando com o que foi dito em relação ao aparelho do celular do professor o senhor sabe que eu dava aula no Colégio Pitágoras minha filha me substitui agora quatro turmas pequenas e mesmo assim o danado do meu aparelho começou também a ficar cheio daqui a pouco com tanta mensagem e olha que a gente trabalha com a outra plataforma mas o aluno realmente às vezes tinha necessidade de mandar mensagem e e-mail e aí daqui a pouco o aparelho já não funcionava mais de tanta mensagem então é o que acontece e hoje o professor do município do Estado que são turmas grandes acaba tendo problemas também quanto a questão inclusive de aparelhos vamos fazer justiça talvez os municípios e os Estados todos não tenham o Estado menos mas muitos municípios talvez não tenham a condição financeira econômica de garantir isso para os estudantes mas aí entra o MEC não é papel do MEC o MEC os prefeitos deviam se organizar e pressionar o MEC para que o MEC ajudasse o FNDE que é um fundo também que distribui recursos para a educação poderia criar uma política de acesso para os estudantes de distribuir tablets seja computadores o que fosse para que os alunos e internet gratuita para que eles tivessem acesso mas nada disso está sendo feito nem pelos municípios nem pelo Estado e nem pelo governo federal ou seja quem é que está na ponta sendo penalizado sendo prejudicado nossos estudantes e os professores sendo perseguidos sendo coagidos sendo assediados para que a escola funcione é isso que a gente está vivenciando e uma parte da sociedade sem conhecimento infelizmente vendo seus filhos em casa achando que estão sendo prejudicados mas eles não estão sendo prejudicados é uma situação inusitada é uma coisa extraordinária que aconteceu extraordinária não de bom no sentido de bom mas de diferente que não foge a competência de qualquer ser humano ter esse controle aliás a política de controle cabe aos estados cabe aos municípios e cabe ao governo muitos não estão fazendo o que deveria para ter o controle da pandemia a gente vê inclusive o nosso Estado explodindo aí de casos de coronavírus e a gente não vê inclusive consciência nenhum trabalho de conscientização da comunidade para o isolamento social imagine uma escola que tem já discussão para o Estado autorizar retorno inclusive de escolas particulares agora para setembro se eu não me engano eu não tenho dúvida de que para o Estado de Sergipe isso vai ser um escândalo de aumento de explosões de casos de coronavírus porque as nossas escolas você vai para uma escola do município para a maior parte das escolas do Estado nem ventilação tem então se você agrupar mas vão ficar distanciados se vão ficar distanciados tem que criar um sistema de rodízio de rotina dos alunos para que um dia venha um grupo pequeno outro dia outro grupo pequeno então a população não está se apropriando disso e fica achando que é simplesmente cobrar as aulas remotas porque está vendo o Estado promover só que o Estado promover não significa que o aluno está aprendendo eu tenho discussões lá com a minha esposa em casa em relação a essas aulas remotas no Estado e ela disse para mim com clareza tem um grupo do terceiro ano do ensino médio por exemplo interessado em fazer ENEM assiste as aulas diariamente aí você vai para um primeiro ou segundo ano do ensino médio que já tem um nível de consciência mais desenvolvido e tem uma evasão na aula muito grande então é difícil de garantir que os estudantes estão acessando aquela aula estão tendo conhecimento verdade para finalizar aqui eu gostaria de ler uma mensagem que acabei de receber aqui do professor Milano boa noite parabenizando a entrevista do professor Francisco e diz que o cenário vivido pelo magistério de Gararu é um dos piores desde a implementação do piso é lamentável a situação gerada pela gestão de Elizabeth e Jamison diga-se de passagem os professores de Gararu hoje tem recebido suas remunerações até o quinto dia útil porque tem um mandato de segurança do gestor anterior da época do gestor anterior que Gararu passou a condenar os professores a receberem um piso salarial muito atrasado e ainda não tinha data para receber eles viviam em desespero como o Canindé vive hoje os professores de Canindé não tem data para receber as suas remunerações aqui em Gararu assim como em Canindé que já foi também dada a entrada no mandato de segurança só que o daqui ele já vigorava há algum tempo mas a prefeitura não cumpria a gente pediu execução a prefeitura passou a pagar dentro do prazo legal por conta do mandato de segurança não é que a prefeitura a prefeita ao assumir disse não vou resolver esse problema não foi via judicial então é uma falta de consciência de valorização do magistério muito grande em Gararu e parabéns e muito obrigado Milano por sua manifestação Milano que é um companheiro inclusive professor lá também em Porto da Folha vive discutindo comigo em rede social a situação lá de Porto da Folha que a gente sabe que os estudantes de Porto da Folha a maior parte dos estudantes de Porto da Folha estão sendo extremamente prejudicados com aula remota muito bem meus amigos gostaria de agradecer a todos vocês mas vamos fazer aqui o sorteio dos dois livros o Cleio Navarro nos diz o número e o professor Francisco nos dirá e quais serão os sorteados de 1 a 63 de 1 a 63 deixa eu ver se eu escolho um número bem bacana 13 número 13 Ana Oliveira Nascimento nos procura pelo Facebook da TV AN pelo Facebook da TV Caroa pelo Instagram arroba carloshora1975 ou pelo telefone 9931 7623 outro número professor outro número até 65 é? 63 63 32 número 32 número 32 professor Edson lá de Gararu lá de Gararu professor lá em Nossa Senhora de Lourdes também não é isso? isso na rede estadual o professor ganhou um livro e a Ana também um livro do professor Robson 10 receitas para uma vida melhor muito obrigado a todos vocês que estiveram nos assistindo até agora a gente pede desculpa pelo transtorno da internet mas acontece e a entrevista estará todinha completinha dentro de instantes para vocês aí pelo Facebook e Youtube Facebook da TV AN da TV Caroa e o Youtube da TV AN professor alguma coisa mais? só me permita que os internautas estão vivenciando o que os nossos estudantes estão passando diariamente nas suas aulas remotas queda de internet internet insuficiente ou seja é um transtorno muito grande do mais eu queria agradecer Carlos o seu convite para vir aqui fazer um debate sobre esses dois aspectos peculiares aqui de Gararu que é a defasagem do piso salarial a luta dos professores para sua implementação que estão continuamente em luta como você mesmo afirmou o carro de som por conta da pandemia a gente não tem ido fazer atos frequentes nas ruas por conta do distanciamento isolamento social e o plano de carreira foi esse propósito nosso de vir fazer esse debate aqui externamos aí um pouco para as aulas remotas que eu achei muito importante mas agradecer essa oportunidade da TV AN de que a gente nós representantes do magistério vem aqui apresentar as nossas pautas que são extremamente importantes para a sociedade compreender como é a luta dos professores no dia a dia para poder ter as condições de trabalho para poder ter valorização profissional para ter formação a gente está lutando continuamente para isso porque a gente tem certeza que isso será revertido em melhoria na qualidade da educação dos municípios e da rede estadual muito bem próxima semana nós estaremos recebendo a Gilzete Matos lá em Gararu pré-candidata a prefeito lá no município de Gararu e no dia 6 estaremos recebendo representantes do setor cultural dos municípios aqui do Baixo São Francisco dois ou três representantes vamos falar sobre a aplicabilidade dos recursos da lei Aldir Blanc nos municípios do Baixo São Francisco certo então esses dois programas nós já temos divulgados dia 30 com Gilzete Matos e dia 6 com os representantes do setor cultural do Baixo São Francisco gostaria mais uma vez de agradecer ao professor Francisco por estar aqui aos nossos patrocinadores e a vocês internautas que nos assistem todas nos assistem a todas as quintas-feiras pela TV AN e agora também pela TV Caroá uma parceria mais uma parceria de sucesso muito obrigado fiquem com Deus e até a próxima semana